Então vamos lá, usando-se apenas os algarismos 1, 2, 3 e 4, podemos formar y números naturais diferentes e menores que mil, sendo que x deles são de 3 algarismos distintos. Qual é a razão x sobre y? Antes de resolver essa questão de análise combinatória, já deixa o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Nós queremos todos os números que sejam menores do que mil. Então é claro que eles podem ter um algarismo só, um dígito só. Então pensando em um dígito, quais são as possibilidades que nós temos? Bom, são os algarismos originais que nos foram apresentados aqui no enunciado. Então eu tenho o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. O total, qual que é? Quatro possibilidades. Então nós temos quatro possibilidades para números com apenas um algarismo e menor que mil. Agora eu vou pensar nos números com dois dígitos. E aí a gente vai começar a aplicar o princípio multiplicativo. Porque é o seguinte, o truque que a gente utiliza é desenhar duas casinhas. Por que duas casinhas? Bom, porque na primeira casinha vem o dígito da dezena e na segunda casinha vem o dígito da unidade. Bom, como você pode usar apenas estes algarismos aqui, quantas possibilidades você tem para colocar nos algarismos da dezena? Eu tenho quatro possibilidades. Certo? E nos algarismos da unidade? Eu tenho quatro também, porque eu posso repetir livremente. Então eu tenho quatro vezes quatro. E por que é multiplicação? Imagina que você fixe o número 1 na primeira casinha. Então você pode escolher o próprio 1 na segunda, o 2, o 3 ou o 4. Então cada uma das possibilidades para a primeira casinha tem outras quatro para a segunda casinha. Essa é a ideia. Por isso que o total é quatro vezes quatro, que é 16. Tá bom? Bom, agora nós vamos pensar nos números menores que mil que possuem três algarismos. Um, dois, três. Então três casinhas. Então aqui vão ser as centenas, aqui as dezenas e aqui as unidades. Quantas possibilidades nós temos na primeira casinha? Quatro. Depois para a segunda, quatro. E para a terceira, quatro. Sem restrições aqui. Quatro vezes quatro dá 16. Vezes quatro dá 64. Agora vamos pensar nos números que têm quatro dígitos. Espera aí, não precisa. Um, dois, três, quatro. Como nós temos números de quatro dígitos formados apenas com esses quatro algarismos, esse número aqui sempre vai ser maior do que mil. E a gente só quer números menores que mil. Portanto, a gente para nos números naturais com três algarismos. Ok? Bom, agora eu vou pegar o y. É a soma desses três números. Bom, nós temos quatro números com um algarismo. Depois nós temos dezesseis números com dois algarismos. E, por fim, nós temos sessenta e quatro números com três algarismos. Todos esses aqui são menores que mil e formados com os números um, dois, três e quatro. Então, só temos essa quantidade aqui. Aí você pega quatro mais dezesseis dá vinte, mais sessenta e quatro dá oitenta e quatro. Acabou o y. Agora eu preciso descobrir qual é o x. Bom, é parecido com esse dos três aqui, mas vai ter uma pequena alteração. Então, olha só. Vou desenhar as três casinhas. Por que três casinhas? Porque ele fala que o x é a quantidade de números com três algarismos distintos. Bom, agora tem uma diferença. Quantos algarismos eu posso escolher para ocupar a posição das centenas? Eu posso escolher quatro algarismos. O 1, o 2, o 3 ou o 4. Agora, como os próximos devem ser diferentes desse anterior, então o número da dezena não tem mais quatro possibilidades. Ele apenas tem três, porque eu já escolhi um aqui. Portanto, três. Está certo? Eu reduzi um elemento no meu universo de possibilidades. E aí, olha só. Para o último cara, que é a unidade, eu reduzi duas possibilidades. Porque eu já escolhi ambas nas duas primeiras casinhas. Portanto, sobram apenas duas possibilidades. E aí, o princípio multiplicativo. Quatro vezes três dá doze, vezes dois dá vinte e quatro. E esse aqui é o próprio x. Agora, pensando na razão que ele está pedindo aqui, x é vinte e quatro. E y é oitenta e quatro. Agora, se você dividir por quatro, isso aqui dá seis. Isso aqui dá vinte e um. Dividir por três, isso aqui dá dois. Isso aqui dá sete. E você achou, justamente, o número que a gente queria. Gostou da aula? Então, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like. E também aproveite para ver outras questões de análise combinatória na playlist que está aparecendo aqui para você. Bons estudos!